Um temporal destruiu a cobertura da principal estufa do viveiro do IAT Instituto Água e Terra na linha Independência, na Arie do Buriti, área de relevante interesse ecológico do Buriti, onde há algumas palmeiras iguais a essa da foto, por isso o nome. A área toda, que era degradada e foi recuperada, tem cerca de 35 alqueires. Aqui no viveiro são produzidas anualmente cerca de 50 mil mudas de espécies nativas. Para ampliar as possibilidades, o Instituto Água e Terra fez uma parceria com a Cooper Tradição, que vai recuperar a estrutura da estufa. São 324 metros quadrados de cobertura. Pela parceria, também será reformada e ampliada esta casa, que será destinada a projetos de educação ambiental. Serão investidos ao todo nesta primeira etapa, que deve ser concluída ainda este ano, R$ 210 mil. A iniciativa vem ao encontro da filosofia da cooperativa, investir na comunidade onde está inserida. A cooperativa vem desenvolvendo várias ações socioambientais e essa é mais uma ação socioambiental, onde a gente vem contribuir com a educação ambiental, promovendo então uma visão mais holística do contexto ambiental. A cooperativa está aberta para fazer esse investimento porque, assim, essa educação é uma coisa que nós temos que complementar e é um compromisso da Cooper Tradição perante a sociedade. Essa parceria assinada entre o IAT e a Cooper Tradição é inédita. É a primeira em todo o Estado dentro do programa Apoie um Viveiro. Para o Estado sempre é muito difícil a gente fazer, trabalhar com essa parte de revitalização. Então, hoje, com a iniciativa privada, através do programa Apoie um Viveiro, poder estar investindo nessa parte ambiental, para nós, assim, é uma felicidade muito grande. A parceria vai beneficiar não apenas os cooperados. Uma sociedade como um todo, visto que o viveiro aqui também atinge 15 municípios, então ele também vai estar fomentando a educação ambiental nesses 15 municípios, não só aqui em Pato Branco. E as portas vão estar abertas, né? Então, toda a questão escolar, a nós fazer palestras com agricultores, com os filhos dos agricultores. Então, a gente quer começar com a educação, né? E depois dessa educação, outras ações vêm junto com isso.